Julgamos os outros de acordo com o quanto possam ajudar ou atrapalhar na nossa busca da felicidade. Fazendo isso, nós tornamos a outra pessoa certa ou errada, digna ou indigna, santo ou pecador. Música Estava esperando a droga de samurai distrocêntrica, e parejou dentro de um pão de homens vedados. Essa cor de meus dragões nos unem. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Vamos ao perigo de uma maneira que eu tenho que dizer. Você consegue correr no seu corpo Se você não consegue me enganar A prisionada, à inveja e ao medo Os olhos parecem fortes demais Eu sei que você quer gritar E 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 eu sei que você quer gritar Mas depois mand130 E eu sei que você quer gritar Reservação seja do PR Obrigado.